Bom dia, hoje é dia 28 de abril de 2019. Aqui a vida segue na roça. Eu estou preparando as mudas para a feira, umas mudinhas. E hoje, já que é um domingo chuvoso e aqui a vida segue, vamos cortar essa pitaia. Eu estou sempre sozinho, mas vamos tentar. Vamos ver. O aspecto da criança. Que tal, minha gente? Olha que polpa maravilhosa, uns pinguinhos de chuva sobre ela. Essa é a genética pitaias PEB. Essas pitaias produtivas que vocês estão vendo, frutas da quarta safra da temporada. Frutas de fundamento, lindas, 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 lindas. E essa é a genética. E essas mudas são as mudas que vão para a feira da Expo Sol, em Soledade, Rio Grande do Sul. É uma feira das pedras preciosas. Uma feira muito linda. Todos estão convidados a visitá-la. É um feirão bem grande. E milhares e milhares de pessoas se farão presentes, como todos os anos. Mas é isso, então? Não. Vamos cortar um pedaço dessa pitaias. Quando você é o câmera e o ator principal de tudo aqui, é eu e é eu, né? Fala sério. Vamos fazer um jeitinho básico. Opa. Ó, pitaias dentro do possível. Se come assim, ó. Tem que soltá-la. Bom, cada um, cada um, né? Quer comer com colher? Coma, né? Faça do jeito que quiser. Mas o correto, digamos, a maior parte das pessoas comem ela assim. Que delícia! Simplesmente maravilhosa esta polpa. Show de bola, né? Ah, tá. Vocês não estão sentindo o gosto, mas... Já era... Beleza? Fala sério. E continua chovendo. Mas aqui na roça, a gente deixa chover. A vida segue. Que tal, minha gente? Para ser um dia 28 de abril, a quarta safra da temporada, é muita fruta. É uma genética muito top. Por isso que essa minha genética, que ela é autofecundável, é a melhor genética do Brasil do momento. Beleza, minha gente? Não vou deixar chover em cima aqui dessas pitaias também de polpa aberta. E vou abatê-las aí para o meu estômago. Beleza? Desejo um bom domingo a todos vocês. Um bom final de semana. Obrigado a todos que acompanham os meus vídeos. E é isso. Meu muito obrigado a todos vocês. Tudo de bom. E aí E aí